Oi, oi, eu esqueci de avisar o Ronaldo que tá ao vivo, peraí. Ronaldo, o programa tá ao vivo. Ele vai me demitir. Eu sabia da produção. No toque de cinco músicas, você vai ver a programação de Dona Turu com o locutor Ronaldo, o toque XD. Aqui toca as melhores. O que é o nome? Sim. Sim. Quatro. 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 O que está lá com o problema Detona Tudo, Aprecisação, IG, Ronaldo, Top. Aprecisação, IG, Ronaldo, Top, Aprecisação, IG, Ronaldo, Top. 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 Aprecisação, IG, Salvador, Top. Oi, Ronaldo, Ronaldo, João. whatever you want to know that they are, Olhado, porque... Olha só, vou prestar uma saúde. Chega de mandar a beijo agora. Eu estou nervoso. Eu quero só ver, Felipe, que você vai ter peito para responder as perguntas dos ouvintes. Vamos lá, então. Pode perguntar aí que eu respondo tudo. Eu quero fazer a primeira pergunta. Eu não vou perguntar mais não, canso sim. Eu vou mandar beijo pro povo, rapaz. Eu vou mandar beijo, beijo pro Rafa, na U96. Um beijão pra ele, rapaz. É meu antigo dono. Ele era meu patrão, meu antigo patrão. Então um beijo, vou mandar beijo pra todo mundo agora. Quem quiser beijo, fala eu. Fala eu lá no quarto. Toda vez eu tenho que mandar beijo, né, velho? Eu tenho que mandar beijo. Olha só, eu tenho que mandar beijo toda vez. Deixa eu ver. É a Lélia 33. Deixa eu ver. A vírgula palominha que pediu pra entrar na conta, eu disse que não. O Rafa, o Rafa, Rafa. É o Rafa. Abre ele. Rafa, Rafa Nelly, um beijo também pra ele. É o Senhor de New York. É o Elton17forever. É o Natan.bank. É o povo aí. É o povo Bank 300. Deixa eu ver, deixa eu ver. O Bank 300 é fã do filme dos 300, né? Deve ser isso. Deve ser isso. O senhor, o senhor Dinamite. Olha só, o senhor Dinamite. Cuidado, se você chegar perto dele, ele se explode. Isso é uma piada. É o Traço Pim. Traço Pim. Deixa eu ver. É esse povo aí. Tá bom, chega de beijo. Eu tô inteira roubando na Londermine ITT. Quem quiser tuitar lá, vai tuitando. Tuita com o dedo, com o mouse. Tá beleza. É uma coisa muito linda. Então, Felipe, tem um cara fazendo uma pergunta aqui. Eu sei se eu posso fazer essa pergunta. Acho que eu vou escrever aqui no TVC, hein? Única dessa produção. Pronto, Felipe. Já perguntei. É, Felipe, em todos. Lê a pergunta e fala a resposta. Tu. Você é o quê? Tu. Você é o quê? Fala a pergunta também. Olha só, a pergunta era. Felipe, você é gay? Não, não. E ele se sentou. Não, a pergunta não era. Tá bom. Fala mais alto. A pergunta não era. Era assim, velho. Não é que não era. Você é gay, você falou tu. Fala mais alto. Fala mais alto. Primo, virado. E quem quiser ver frente aí, ó. Não, tô brincando. A pergunta não era essa. Ele não quer ler a pergunta. Então, tá beleza. Já tem muita pergunta pra você, hein, Felipe? Já tem muita, já. O povo te ama, hein? Então, vamos ver lá os pedidos lá. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a promoção. Hoje é dia do soldado. Alguma coisa. Então, eu comecei. Eu sempre faço a promoção visual. Então, você vai se vestindo de soldado aí. Já, já vou ver o melhor soldado, beleza? Valeu todos os locutores ali que estão divulgando no Twitter. É uma coisa louca. Vai chamando todo mundo aí. Vai twittando. Twitta, meu amor. Olha só. A pergunta era. Filipe. Filipe. Filipe, você. Tá bom. Deixa eu ver. Então, vai lá. Vamos que vamos. Tanto que não estivesse soldado aí. Agora, hoje é dia do alguma coisa do soldado. É uma coisa muito linda. Olha só uma pergunta aqui. Quer ouvir a pergunta? Vai. Pode mandar aí. Antes da gente ir à música, eu vou fazer só mais uma pergunta. Mas essa música, essa pergunta, viu? Tá louco. Música, produção. Antes eu vou mandar um beijo para a Pia Carta, que estava me falando um monte de coisa. Ela só faltou me espancar visualmente para me mandar esse beijo para ela. Mas tá beleza. Música, produção. Filipe, olha só a pergunta. Tá preparado? Não. Filipe. Olha só. O Rava, a palominha, ele é bandido. Ela é... Você é bandido, Filipe? Rapaz, eu sou bandido. Cuidado com o dia que vem embaixo da sua casa. Ah, que medo. Tô morrendo de medo. Eu sou o número dois. Quero perguntar. Se ele é afeminado, o jeito dele é desconfiante. Afeminado? Eu tô irmão, aquele viadinho. Não ofenda os meus ouvintes. Não ofenda. Eu tô nervoso, eu protejo os meus ouvintes. E ele tá falando a verdade. Você tem esse jeito mesmo. E não ofenda os meus ouvintes. Rapaz, parabéns aqui não, Ronaldo. Tá boa, mano. Já falou. Não ofenda os meus ouvintes. Olha só essa outra pergunta. Essa aqui é bem nojenta. O senhor Dinamite. Essa aqui é nojenta. Eu posso perguntar? Pode. É uma pergunta... Ele falou palavras muito nojentas. É uma palavra muito nojenta. Não sei se eu vou falar, não. Então vamos colocar uma música ruim junto pra fazer essa pergunta. Olha essa música ruim aí. A pergunta foi. Olha só a pergunta que fizeram, Felipe. Quando tu, eu não vou falar a palavra, quando tu solta a crase, tu gosta de sentir o fedor. Felipe, por trás. Quer que eu te mando pra eu preverter? Olha só a pergunta. Pode ler aí. Você vai ler a pergunta. Olha aquela batia, o seu viadinho. Lê a pergunta pros ouvintes saberem. Lê a pergunta. Lê a aula. Quando tu vem... Quando você solta a crase, tu gosta de sentir o fedor. Gosta da sua irmã. Aquela saca. Fala mais alto. Mais alto. Fala mais alto. Ninguém tá escutando. Mais alto. Olha só, nós temos um ouvinte... Música pensa agora. Eu tenho um ouvinte minha aqui que ela é fã do Restart. Ela não gostou. Ela disse que a gente ofendeu a banda dela. E agora eu vou ligar pra ela pra gente perguntar. Ela tá brava ali. Ela disse que gosta do Restart. O que você acha disso, Felipe? Eu acho que eu acho tudo isso. Então vamos rolar um fight aqui agora. Eu vou tocar uma música. E quando eu voltar, eu vou conversar com essa ouvinte. Ela que ama o Restart. Daqui a pouco. E se ela quiser ser entrevistada, gente. Se ela quiser. E se ela quiser. E se ela quiser. E se ela quiser ser entrevistada. Daqui a pouco. Depois do intervalo. Pode falar. Roda a propaganda, produção. Cadê a propaganda? Solta a propaganda aí. Vocês estão ouvindo? A programação Detona Tudo. Oferecimento Valéria Bandida. Porque ela tá bandida. Mas eu não tô com isso, então. Então não sai daí não. Porque está no ar. Mais edição do Detona Tudo. Aqui na Bobada do meu irmão. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. E se ela quiser. Essa instância. Essa instância. Essa instância. Não sei. Essa instância. Tchau. Agora vai. Tchau. 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 Eu sou uma mulher do futuro e estou ouvindo pelo meu rádio de um milhão de meios. O programa detona. Tudo inerre. Chupa show. Essa é a rádio do rádio. E olha só, velho. A fã do resgate não pode participar. Felipe, o que ela fez? Felipe? Felipe, o que ela fez? 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 A fã do resgate já regou. Não pode participar. A gente tem muita gente na casa dela. Está tendo uma festa lá no pagode. Está tendo show lá também. Está tendo show na casa dela. De funk, parece. De funk. Está tendo show de funk na casa dela. O nome dos cantores é MC Pamonha. E MC... Deixa eu ver aqui. E MC está aqui. Olha só, 29 e 1 que eu vou fazer uma cadeira certa lá no meu quarto agora. Olha só, velho. Ontem foi um momento triste. Fúsica triste agora. Um beijo para a galera. Um beijo para a galera. Um beijão, beijão, beijão. A Sabrina Sato. Ontem, o Pânico encerrou o Sábio Faria e Sabrina Sato. E hoje a gente tem que fazer uma homenagem para ela, né, Felipe? Claro. Ou não, ou não, ou não. Eu vou ficar passando vergonha aqui. Não, eu tenho que fazer uma homenagem aqui. Olha só. Vejo que é DJ para o Ronaldo 19. É só adicionar e chamar a PVD. Fala, Ronaldo me liga e eu vou te ligar, beleza? Vou te ligar. Então, vamos fazer o Cadeira Certa antes de eu explicar a nossa homenagem. A Sabrina Sato. Eu não sei se vai ser eu, mas eu acho que vai ser o Felipe, viu? Então, eu vou colocar lá o Ronaldo 19. O Abobados e vem para o quarto. Cadeira Certa. Abobados.o. Felipe, a homenagem vai ser os ouvintes que vai mandar. O Felipe vai ser a Sabrina. E eu, você, o Fábio. E aí, você vai ter que me mandar o que eu tenho que fazer com ela através dos pedidos. Ok, Felipe? E aí, eu... Você não vai regar, não? Não. Jura? Tá. Juro. Tem um cara pensando que você é hétero. Você é? Eu não sei. Olha só. Tem um cara perguntando. Eu vou ver os pedidos aqui agora. Ai, ai, ai. Eu estou nesse, nesse. 29 e único. Meu irmão. Eu estou lá porque eu faço brincadeira certa. Então, vamos que vamos. Hoje, eu quero só ver o que os ouvintes vão me mandar fazer. Você vai sofrer hoje. Vai. Boa, né? Já está sofrendo. Já está sofrendo. Esse cara é DJ.Ronaldo19. Então, eu deixei lá nos pedidos para ver se alguém já mandou aquele bagulho lá. Deixa eu ver se tem alguém no Skype aqui. Ninguém quer ser entrevistado, né? Ninguém quer ser entrevistado. É uma coisa muito linda. O outro, ele fala. Vai Sabrina. Ai, Fábio. Posso estar se vestindo de capitão e não de soldado. É. Pessoal, não é de capitão. É de soldado, beleza? Capitão, não. É soldado. 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 Dois. O cara falando aqui, Ronaldo, sua amizade é muito importante. Parabéns. F2 Que isso Que isso Todo mundo agora Me manda no F2 Fica mandando isso Tá virando novela isso já Então vou me entrevistar um ouvinte aqui agora Vamos ligar pra esse carinha aqui O povo só vem que me manda no F2 Eu não sou do Restart O Elton 17 Forever que mandou Beijo pra ele, o cara deve ser fã do Restart Tô brincando Então vamos entrevistar um ouvinte aqui Vamos ver o que ele quer Alô 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 Alô, o microfone meu filho Alô 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 Meu Deus Que microfone é isso E tem visto o cara Felipe Eu, eu não Alô Alô, beleza Quer fazer uma pergunta pro Felipe Eu quero Então pergunta pro Felipe aí Quem é o pai do filho do filho Música tem É o quê? É o pai do seu filho Espero dizer o que o filho deutsche Peraí, para tudo agora Caso de família Alô Está ouvindo Tudo é dono Hum Pode perguntar Sabe o filho do filho do filho É o pai do seu filho É a sua irmã, que ela vai pra baixo. Pô, mas bate a pergunta aí, Ronaldo, na boa, velho. Para que eu peça isso aí. Vai deixar desse jeito, velho. Ô, mal, eu nem... Erra de lado, errava alguma coisa, né? Errava não. Sai do seu jeito, sabe quem é? Eu sei quem é o pai do filho dele. Peraí, eu vou te tirar da cor, porque dá uma barulheira aí, velho. Aí, só pra entender, tá? O pai do filho do Felipe é... Descorte o programa até o final, que no final do programa eu vou contar. No final do programa é um conto, velho. No final é um conto. É, porque senão o ouvinte sai da rádio, né? É. Então tá bom. Então deixa eu colocar a cadeirinha lá pra um pouco sentar e ganhar. Vai ter dois ganhadores, o Felipe que vai pagar. Não, eu vou pagar nada, Fiel. O meu próprio já. Então deixa eu ver lá pra pedir isso que o povo tá falando. Ah, só tem um cara da amizade lá. Tem um cara só da amizade. Eu vou me entrevistar o Pedro. Vamos ver o que esse cara tem. Pedro, deixa eu ver. Pedro, Pedro. É o Pedro Pedreiro. Quase parece o mesmo do nosso. Vamos, Felipe. Entrevista o cara aí. Agora você vai aprender como ser um repórter como o Felipe. Vai, Felipe. É, o Felipe não quer entrevistar ninguém. Mas tá me deixando... Então, cara... Então fala alto. Alto. É o entrevista. Entrevista. Entrevista ele aí. Sim, Pedro. Beleza? Cri, cri. É, eu vou te ensinar agora como se entrevista uma pessoa, tá bom? Porque você é um lube. Eu vou ensinar agora pra você, beleza? Beleza, então. Música, produção. Coloco a música de balada. Música de balada. Vai, produção. É, na verdade não tem produção. Só é eu que tô aqui, mas eu falo isso é porque é chique, sabe? É chique. Música de balada. Alô. Alô, quem fala? Toma. Toma. Alô, Pedro. Alô, Pedro. Tá bom, eu sou chique. Pode, eu preciso sair. Alô, Pedro. Tá bom, eu sou chique. Não, velho. Eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais essa vida. Eu não aguento. Então vamos fazer uma homenagem logo à Sabina, sabe? Quando ele liga o microfone. Ele é muito inteligente, o cara pede pra entrar ao vivo e o microfone tá mudo, né, velho? Música de produção. Que é agora. É agora, rapaz. É agora. Cadê a música? Filipe, você vai ter a Sabrina e você vai ficar revoltado, revoltada, vai ficar nervosa e vai começar a falar mal de mim e vai terminar o namoro. Ok? Fala alto, tem que falar alto. Isso não, rodador. Na porra, velho. É um, é dois, é três. Ação. Esse tempo tem que falar o quê? A voz fina. Tem que ficar nervoso, ficar falando mal de mim e terminar o namoro. Vai, fala, tá voz alta, voz alta. Tá alto, velho. Agora, rapaz, é agora uma hora. É uma hora. É uma hora. Pronto, tá aí, tá aí, eu mandei o texto pra esse, porque eu sou o diretor, né, velho? Eu sou o diretor, então é um, é dois, é três. E ação? É um microfone alto. E agora tá, vai. Você está, você está sabiado demais, quero terminar o nosso pego, você está muito... Ninguém está entendendo nada, com essa sua voz aí, ninguém está entendendo nada. Pode falar normal, pode falar normal. Vai, pode falar. Sabe, você está sabiado demais, quero terminar o nosso pego, eu vou deixar... Muito bem, 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 muito bem. Não, deixa que eu lê, deixa que eu lê. A única coisa que você tem que falar é, a única coisa que você vai ter que falar é com a voz grossa, tchau, sábio. Tchau, sábio. Com a voz grossa, eu vou ler o texto, depois você fala. Tá. Sábio, você está sabiando demais, quero terminar nosso pega-pega. Você está muito ferido, está parecendo um cocô... Isso está parecendo um cocô ambulante. Tchau. Tchau, sábio. Agora você tem que falar com a voz grossa. Essa. A voz grossa. E alto, velho, com a voz grossa. Espera, tem que ler tudo de novo? Não, tem que falar com a voz grossa, tchau, sábio. Tchau, sábio. Não, não é assim, com a voz grossa. Como com a voz grossa, seu animal? A voz de osso. Tchau, sábio. Agora fala com essa voz. Filho de pedreiro, pedreiro, não é pedreiro, 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 pedreiro. Ai, 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 então vamos abrir o Cadeira Certa lá, que já está bom, né? Já começou demais. Então eu vou mostrar uma plaquinha lá, um, dois, três, e quando eu mostrar o coração, eu vou abrir, tá? Essa aí foi uma homenagem ao Sábio Faria. Na verdade, eu acho que eu contratei o pior ator do mundo, né? O Felipe. Não sabe nem ler, tá? Beleza, não sabe nem ler um texto. Então eu vou mostrar agora. É um, é dois, ah, não, peraí, falhou. É dois, é três. Ih, coração, ih, cadê o coração, peraí. Aí, o coração. Tá aberto? Eu vou tocar uma música e já já eu volto entrevistando o Pedro. O Pedro, acho que já ligou o microfone, já. Vamos aqui ao som de Slipknot, quem pediu foi ele, o Elton 17 Forever. Pediu o Slipknot, então vamos de Slipknot e já já eu volto. Aqui na bomba, doce, vamos de Slipknot, meu irmão. Cadê o Slipknot Dead Memories e já já eu volto. Cadê o Slipknot. Cadê o Slipknot, meu irmão. Ó, tem que estar com o meu grupo, hein? Tá aberto? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.